O cronista então foi indagar, foi verificar e deu o seu relatório ao imperador e disse é um pouco estranho, reúne-se ao amanhecer nas florestas, nas catacumbas para cantarem hinos para orarem e também se identificam com uma cruz, este era o povo que estava a surgir no primeiro século. Meus irmãos, a mensagem da cruz é uma mensagem que permanece, que existe, que vai sendo anunciada em todos os lugares, que desde que Jesus veio é proclamada em toda a terra. Foi a mensagem que Pedro pregou no dia de Pentecostes, naquele dia memorável, quando se converteram tantos ao Senhor. A mensagem que ele pregou era apenas essa, a mensagem da cruz. Foi esta a mensagem que Paulo levou por toda a Europa, nas suas viagens por todas as terras por onde ele passou, era esta a mensagem que ele pregava aos príncipes, era esta a mensagem que ele anunciava no Areópago, em Atenas. Esta foi a mensagem que Filipe levou ao Ministro das Finanças da Etiópia, que procurava alguma resposta para as suas grandes indagações. Mesmo que tivesse ido a Jerusalém, ele não estava satisfeito. E queria saber acerca de um Salvador que havia de vir, que tinha de ser anunciado também na sua terra e particularmente ao seu coração. E Filipe foi e anunciou-lhe a única mensagem, a mensagem da cruz, para que ele pudesse reencontrar-se, para que ele pudesse caminhar seguro e alcançar o que tanto necessitava. Esta foi a mensagem que Dwight Moody pregou nos grandes avivamentos que se espalharam por toda a Europa. Esta é a mensagem que Billy Graham tem pregado nas campanhas de evangelização em todo o mundo, por meio de órgãos de comunicação, a única mensagem que realmente o mundo precisa de ouvir. Esta, meus irmãos, é a mensagem que a nossa Igreja tem pregado aqui, há 56 anos, nesta rua. Não temos outra mensagem, a nossa mensagem é a mensagem da cruz. Ainda nesta manhã, neste memorial, nesta celebração da ceia do Senhor, a mensagem que pregamos é a mensagem da cruz. O pão, moído, martirizado, esmagado, é símbolo do corpo de Jesus, que foi crucificado por nós. O vinho é símbolo do sangue inocente que ele derramou. É por isso que nesta manhã, uma vez mais, nós queremos anunciar a mensagem da cruz. A mensagem é esta, que lemos na palavra do Senhor, que eu convido os irmãos também a ler. No capítulo 23 do Evangelho de Lucas, no verso 33. A palavra do Senhor diz-nos o seguinte. E quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo, Aos outros, salvo-o. Salve-se a si mesmo. Se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele, estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Que dizia assim, Este é o rei dos judeus. Meus irmãos, eu amo a mensagem da cruz. Amo a mensagem da cruz, porque nela o Senhor se identifica conosco. Jesus veio para levar sobre si as nossas dores. Às vezes nós choramos. Jesus também chorou. Às vezes nós temos sede. Jesus também teve sede. Às vezes somos perseguidos, maltratados, esbofeteados. Jesus foi maltratado. Às vezes, meus irmãos, nós nos sentimos sós. Jesus sentiu-se sozinho. Ele veio para estar conosco. Nós o amamos porque Ele está ao nosso lado. Porque Ele nos compreende, porque Ele nos ama. Porque Ele nunca nos abandona em nenhuma circunstância. O nosso Deus não é um Deus distante. Não é um Deus que está no céu. É um Deus que está aqui conosco. que vai conosco todos os dias. Que nunca nos deixa em momento algum. Ele levou, meus irmãos, sobre si as nossas dores. É por isso que eu amo a mensagem da cruz. Porque é uma mensagem de esperança. Naquela cruz e naquele monte do Calvário anunciou-se a mensagem da esperança por meio da cruz. Um dos homens que estava condenado e irremediavelmente perdido, também levantado na cruz, voltou-se para Jesus e pediu-lhe, Senhor, lembra-te de mim. E Jesus lembrou-se dele e disse-lhe, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Que esperança extraordinária, meus irmãos. Um homem que está condenado, réprobo da terra, já não podendo continuar entre os homens, vai ser recebido pelo Senhor em glória no paraíso. Esta é a mensagem da esperança. Até mesmo o corpo do meu mestre, que ele estava tão maltratado, com as suas carnes rasgadas, cheio de sangue, com uma coroa de espinhos, não vai ficar na cruz. Mãos piadosas vão tirá-lo dali, vão envolvê-lo em lençol de linho fino, vão perfumar o seu corpo. A mensagem da cruz, com todo aquele drama, com toda aquela tristeza, com toda aquela dor, é também uma mensagem de esperança. Meus irmãos, nós precisamos muito desta mensagem de esperança. É por isso que eu amo a mensagem da cruz. Porque também a mensagem da cruz é uma mensagem de perdão. Nós temos necessidade de aprender. O Senhor Jesus ensinou muitas vezes. Ele disse que nós devíamos orar. Senhor, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Perdoamos. E quando lhe perguntam até quantas vezes devo eu perdoar ao meu irmão que cometa algum delito contra mim, até sete vezes? e o Senhor Jesus disse, não te digo até sete, mas até setenta vezes sete. E naquela hora, meus irmãos e meus amigos, naquele monte do Golgotha, levantou-se uma voz que disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas Jesus dizia aquilo aos sacerdotes que o tinham condenado, que iniquamente o tinham levado até aquele julgamento. Jesus está a dizer isto aos soldados que o aceitaram, que lhe cuspiram no rosto. Jesus está a dizer, Pai, perdoa-lhes. Ele está a dizê-lo aos soldados que lhe rasgaram as vestes e que traspassaram o seu lado com uma lança, que rasgaram as suas carnes levantando-o na cruz. Perdoa-lhes. ali, naquela hora, diante daqueles que lhe tinham feito tanto mal. Meus irmãos, a mensagem da cruz é uma mensagem de perdão e nós precisamos tanto de aprender esta mensagem de perdão. Mas também eu amo a mensagem da cruz porque esta mensagem da cruz é uma mensagem que é símbolo de vitória. Ainda que pareça estranho, ainda que possa ser um paradoxo, meus irmãos, a mensagem da cruz é um símbolo de vitória. Vitória sobre a tentação. Passavam os príncipes, os sacerdotes, os soldados e riam-se de Jesus. Tu que salvastes os outros, salva-te a ti mesmo agora. Desce da cruz para que creiamos em ti. Tu que tivestes capacidade de salvar os outros, agora salva-te se és filho de Deus e Jesus podia ter descido da cruz. Meus irmãos, há auguros no céu, os anjos, exércitos celestiais estavam preparados para o defenderem, para o retirarem da cruz. Mas Jesus não desceu da cruz, ainda que pudesse, ainda que tivesse todo o poder no céu e na terra, ainda que fosse Ele o Senhor de toda a glória e de todo o poder, ainda que nada tivesse sido feito se não fosse feito por Ele. Meus irmãos, Ele não desceu da cruz porque nos queria salvar, porque nós precisávamos ser salvos, porque só com a morte de Cristo havia salvação para toda a humanidade. É por isso que a mensagem da cruz é uma mensagem de vitória, vitória sobre toda a tentação, vitória também sobre a incredulidade. Os homens foram àquele espetáculo no Monte do Golgotha para se reirem daqueles que estavam ali crucificados. Lá estava um centurião, aquele que comandava os soldados que ali o guardavam. E naquela hora, aquele que tinha sido incrédulo, voltou do Monte do Golgotha dizendo, na verdade, este homem crucificado era justo, era bom. E até a multidão, a multidão que já tinha gritado junto a Pilatos, crucifica-o, solta-nos antes Barrabás, mas Jesus chamado Cristo, crucifica-o. Mesmo aquela multidão voltava do calvário batendo no peito, sentindo a miséria, a dor de terem participado daquele crime tão cruel. Meus irmãos, a mensagem da cruz, eu a amo porque ela diz-me que há vida eterna. Aquilo que mais ansiamos, aquilo que nós queremos mais do que qualquer coisa, aquilo que desejamos ouvir, aquilo que precisamos de ouvir, aquilo que na verdade nos sustém com segurança, com confiança, que nos continua a ajudar na caminhada da vida, é a certeza de que há vida eterna. E ali, naquela hora, a mensagem da cruz foi uma mensagem de vida eterna, no meio da morte, no meio da dor, no meio do sofrimento, foi proclamada a mensagem da cruz, dizendo que há vida eterna. O Senhor Jesus disse, Pai, nas meu Espírito, aquele que ia morrer, entregava o seu Espírito nas mãos do Pai, ele não vai para a sepultura, a morte não o pode reter, a sua vida, aquilo que ele é, o seu Espírito, é entregue nas mãos do Pai, meus irmãos, ele não vai para o esquecimento, como tantos creem, morrendo, as pessoas vão para o esquecimento, ele não ia também para o Nirvana, ele iria para além de todos os nirvanas, entregava o seu Espírito nas mãos do Pai, ele não ia, meus irmãos, para uma série de reencarnações, não ia para voltar, ele entregava nas mãos do Pai o seu próprio Espírito, nem sequer iria para o purgatório, ele entregava-se nas mãos do Pai, ele ia para Deus, era o filho que voltava à casa do Pai, meus irmãos, aqui deram a Jesus vinagre e fel, mas ele ia para estar com os anjos, onde há delícias perpetuamente, aqui houve trevas e tremores de terra, mas ele partia para a glória eterna, para o cântico dos anjos, ele ia para um lugar onde não há mais lágrimas, onde não há mais tristeza, onde não há mais fome, onde não há mais separação alguma, ele ia para estar com o Pai, por isso disse Pai, entrego-te o meu espírito, meus irmãos, é por isso que eu amo a mensagem da Cruz. e